Agora nós vamos, ó, minha boca está salivando, presta atenção, estão vendo esse prato? Eu vou perguntar para minha convidada as calorias, vamos ver se ela sabe mais ou menos, porque o negócio parece light, 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 afinal a gente está falando de um espaguete que não é feito com farinha, não é o espaguete, a massa? Já falando de um espaguete feito com palmito, pupunha, mas que fica igualzinho. Quem vai contar tudo para a gente é a empresária Aline Moller, seja bem-vinda. Tudo bem? Um prazer em conhecê-la. Prazer em vir aqui no seu programa. Não, o prazer é todo nosso. Na verdade, a gente vai começar até batendo um papo, que a Aline vai contar um pouquinho como ela entrou nesse ramo das comidinhas, eu diria, funcionais, não é verdade? São pratos funcionais antes de serem light, são saudáveis, né Aline? Exatamente. E a Aline não é chefe, mas ela se tornou, entre aspas, né, porque você foi inventando alguns pratos. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história. É, na verdade, o que aconteceu? Eu sempre fui muito magrinha, de criança e tal, e na adolescência eu comecei a ganhar muito peso por estresse mesmo, na época do vestibular e tal, pra você ter uma ideia, eu ganhei 15 quilos. Nossa, não te imagino com 15 quilos a mais. Pois é, eu também não me imagino mais com 15 quilos a mais. E aí? E, na verdade, eu fazia dietas radicais, aquelas coisas malucas, que não são saudáveis, né, a gente fica mal-humorado, perde massa muscular. Uhum, verdade. E eu acabava, até perdia peso e acabava ganhando novamente. E aí eu falava, não, eu quero emagrecer pra sempre, eu quero ser saudável, eu quero, na verdade, não fazer uma dieta, eu quero fazer uma reeducação alimentar. Perfeito. E aí eu fui procurar, na verdade, uma empresa no mercado que fizesse isso que eu faço hoje, eu não encontrei, não nesse formato. Tá. Porque o nosso foco tá realmente no treinamento de pratos saudáveis e gourmets. A gente faz consultoria alimentar, planejamento e treinamento dos pratos. Entendi. Porque mais do que pegar um monte de receita e jogar na mão da pessoa da casa que cozinha, a gente acredita que isso realmente não funciona. Que é legal ensinar, eu também acho, eu acho que isso é uma ideia muito legal. Pra você ter uma ideia, o programa inteiro, o treinamento é de 30 horas de treinamento com a pessoa da casa que cozinha. Eu tenho clientes que eles mesmos cozinham ou uma funcionária da casa que é responsável pelo preparo dos alimentos. Agora, você inventou essas receitas? Algumas são adaptadas, algumas inventadas. Olha que legal. A gente não usa manteiga, por exemplo. Ai que delícia, ela fala minha língua, a gente não usa nada de vai que é doença. Não, vai ter uma coisa que não existe no nosso dicionário, né? No meu também não. E você notou que com isso, as pessoas que hoje você presta essa assessoria, essa consultoria, conseguiram mudar esse hábito alimentar, né? Conseguiram, elas mantêm isso, elas mantêm o peso que elas perderam e realmente muda a cabeça, né? Realmente você tem que estar um pouco preparado também pra abdicar de algumas coisas. Porque não existe milagre. A gente sabe disso, né? Essa dieta da moda, não existe. O segredo é reeducação alimentar e atividade física. É verdade. O mundo está engordando, né? A gente, recentemente, a Organização Mundial da Saúde divulgou um dado super alarmante de que 48% da população brasileira está acima do peso. Nossa. E desses 48%, 15% estão obesos. E as crianças também, né? As crianças. As principais causas são sedentarismo. As pessoas não fazem nenhum tipo de atividade física. E a atividade física que eu digo não é nem necessariamente ir à academia. São atividades básicas do cotidiano. Caminhada. Caminhada ou subir uma escada. Parece que não, mas essas coisas contam muito no fim do dia. É verdade. Então, sedentarismo, as pessoas comem cada vez menos produtos saudáveis, como frutas, legumes, verduras. E o aumento de produtos industrializados tem crescido bastante. Que é mais rápido, né? Mais fácil. A vida está corrida. A vida está corrida. Então, as pessoas investem em produtos que já estão prontos. Mas eu acho que esse é um trabalho legal e a receita que a gente vai passar é sensacional. Pelo seguinte, a gente pode montar agora com esse nosso, a gente tem essa meia horinha a mais de programa, exatamente para ensinar as pessoas a terem um cardápio mais light. Então, essa é uma receita que você vai incluindo dia a dia. Uma receita diferente, como vocês mesmos falaram de uma consultoria de ter um livro de receitas saudáveis, que de segunda a sexta você consegue cumprir. E essa proposta é exatamente o que eu imagino, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter um foco também. Vamos começar, então, só passando a receita. Eu já vou mostrar o prato. E eu já quero mostrar para vocês uma sobremesa que está ali, que não tem lactose nem glúten. A Aline hoje vai fazer só o prato principal. Mas quando ela voltar, ela vai fazer esse bolo. Que é espetacular. Meu Deus, que bonito. De coco, só que não tem glúten e não tem lactose. Ele foi feito com farinha de coco, não é com farinha de trigo. A gente usa, a gente, o nosso trabalho também não é só para pessoas que querem emagrecer. Para pessoas que têm tolerâncias alimentares. Perfeito. Então, tolerantes ao glúten, à lactose. Então, a gente usa farinha de coco, farinha de amêndoas. Esses produtos alternativos que já existem. Você compra em qualquer supermercado, mas que as pessoas não sabem, às vezes, nem que existam. Não sabem como usar. É mesmo, isso mesmo. Disse tudo. A gente já vai contar um pouquinho dele. Mas vamos passar a receita hoje do nosso espaguete de pupunha com camarão e brócolis. Olha isso. A gente vai usar meio quilo de camarão médio limpo. Posso jogar? Já tá aqui na frente? Pode. Pode sim. Vê se ele já... Eu tô sentindo um calorzinho. É, eu deixei no 1, mas agora vou botar no 3. Ah, pode botar no 3. É, porque daí ele bomba no 3. A gente já vai fazer, né? Isso. Se você quiser passar para cá, eu vou passar. Então, os ingredientes e a gente já vai começar. Uma bandeja de espaguete de pupunha. Esse espaguete de pupunha você fez ou ele veio pronto assim? Olha, esse espaguete eu comprei pronto. Você compra no supermercado, numa bandejinha, na parte da geladeira de hortifruti. Tá. Mas para quem ou não encontrar, ou enfim, eu trouxe para demonstrar. Eu comprei o palmito pupunha in natura. Ele tá aqui. Ah, tá. Ai, gente. Tá. Ai, dá para a gente fazer, né? Dá para fazer. Tá, deixa eu tirar aqui para a gente atrapalhar. É muito mais prático quanto já pronto. Eu, toda vez que eu vou no supermercado, eu encontro. Então, tá. Mas caso não encontre, esse aqui é o palmito pupunha in natura. Esse aqui é o mandolim caseiro, né? Você encontra em qualquer lojinha de 1,99. É só passar aqui, ó. Olha lá. E já faz as fatiazinhas, tá vendo? Olha que bacana. Super prático. Até eu posso fazer. Faço. Vocês viram? Gostei. Eu também encontro normalmente pronto, mas eu gostei da ideia também de ralar, porque às vezes a gente quer consumir assim, compra assim, porque ele também fica muito gostoso desse jeito. Fica super. Mas se você mudar de ideia, quer mudar a receita, quer fazer o espaguete, você rala em casa. E aí o resultado final é esse aqui. Então a gente vai precisar para essa receita uma bandeja, que dá mais ou menos quanto se a gente comprar ele inteiro. Não, mas 400 gramas. 400 gramas. Mais ou menos. Tá ótimo. Vamos usar 3 xícaras de chá de brócolis. Né? A gente vai usar o raminho então. Do brócolis. Esse brócolis aqui, ele já foi cozido ao vapor. Tá. Que é um método que a gente indica bastante, porque além dele realçar a aparência do alimento, ele diminui as perdas por dissolução, ou seja, a gente mantém o valor nutritivo do alimento. Muito bom. Tá? Então tem que deixar ele pré-cozidinho no vapor. Exatamente. Aí a gente vai usar 4 dentes de alho amassados, que estão aqui, alhozinho. 2 colheres de sopa de azeite, o extra virgem, sal a gosto, pimenta moída a gosto e salsinha picada com orégano também, para dar um toque especial na nossa receita. Vamos lá então, Aline. Vamos lá. Será que já tá aquecido o suficiente? Ainda não tá muito? Acho que agora sim. Ele vai indo. Tá um pouquinho lento. Então aqui, eu vou pegar o azeite, só vou esperar ele aquecer um pouquinho. Essa receita a gente serve quantas pessoas? Ah, eu acho que dá pra servir duas pessoas bem... Bem... É. Tá. Bem... Você sabe dizer as calorias desse prato? Olha, na verdade o nosso método não é muito por trabalhar por calorias, é de propósito, pra pessoa não ficar muito... Não ficar neurótica. É, é usar o bom senso. Vou te contar o que eu tô te perguntando. Porque escreveram pra gente, agora eu não me lembro quem foi, mandaram ele. Por favor, Carol, se puder, pergunte pros convidados mais ou menos as calorias dos pratos. Então a gente tá, né, pra atender pedido, né, dos nossos telespectadores e telespectadores. Mas é muito baixo, né? É muito pouco, né? Porque o palmito é quase zero, o brócolis também, mas o do camarão, que é uma proteína. Tá aqui, tá bem quente. É, agora tá quentinho. Então aqui, eu vou selar o camarão. Tá. Se sujou aí? Não, não, quase. Tá ótimo. Eu vou selar o camarão. Bastante camarão, hein? É, bastante. Dá pra trocar o camarão? Ele diminui muito, aí você vai ver, ele vai reduzir, vai ficar desse tamaninho. É, vai ficar lindo. Mas dá pra gente trocar quem não gosta de camarão? Ah, dá, qualquer marisco que você queira colocar, lula, polvo, né? Um pedacinho de peixe, de repente, fica legal? Também fica. Fica, fica. Qualquer peixe, salmão. Tá, eu vou dar uma selada nele. Fazendo com esse processo, a gente garante, a gente mantém o suco dentro do alimento, né? Isso é um segredo pra... E o camarão, você também não pode deixar ele muito, demorar muito aqui, porque senão ele fica meio borrachudo. É verdade. Tem que ser rapidinho. Então agora eu vou deixar ele aqui no cantinho, ele vai continuar cozinhando um pouquinho. Eu vou pegar mais um pouquinho de azeite. Colocar um pouquinho. Deixa ele secar só mais um pouquinho. É legal, quem tiver aquela panela wok, é legal, né? É. Que ela também consegue... A gente consegue fazer duas coisas diferentes ao mesmo tempo, né? Aham. Que é a famosa panela do chefe. Entendi. Espera secar um pouquinho, só esse... Esse fogo não é muito alto, então... E esse prato dá pra comer à noite legal, né? Porque ele tem carboidrato. Dá, dá sim. Dá um diantar show, né? E é super nutritivo, tem muitas fibras. O pão, me desculpe, tem muita fibra. O que que acontece, né? Quando o prato tem muita fibra, o nosso corpo demora mais a digerir, a gente demora mais tempo a sentir fome. Hum, boa, tem as dicas também. Você fez nutrição depois ou não? Foi meio que um lance... Eu me identifico um pouco com a sua história, porque eu não cheguei a... Eu invento algumas receitas e tal, porque eu também não como muitas coisas, mas não cheguei, claro, a pensar numa consultoria. Mas eu também demorei pra encontrar... Como é que eu vou explicar? O caminho... É, pra poder ter o que eu como em casa. Então você fala, você sabe fazer lasanha? Não, lasanha eu não sei fazer, porque eu não como lasanha. Mas eu sei fazer lasanha de berinjela. Que fica ótimo, que eu tive que adaptar pra me satisfazer. É mais ou menos isso, né? É bem isso que a gente faz. Vai ter essa semana, né, diretora? Essa semana vai ter lasanha de berinjela. Que delícia! A gente faz também, de abobrinha, de berinjela. Você me fala, ah, então pode voltar, Ju! Ela vai voltar já. Eu não sou nutricionista, né? Na verdade, eu tenho na empresa nutricionista. Isso é legal. E as chefes que vão na casa do cliente ensinar o cliente a cozinhar, né? São chefes de cozinha e tal. Mas eu fui pra Paris, eu fui pra Cordon Bleu, fiz alguns cursos de culinária e tal. Olha, porque eu gosto bastante. Porque eu também unir sabores, né? A gente tem que respeitar o que combina com o que mesmo, sendo a mais life. É, e a gente tem que ter prazer em comer, sabe, Carol? Eu sou muito... Eu acredito que a gente realmente tem que ter prazer. Então a primeira conversa com o meu cliente é uma conversa longa, onde eu vejo os hábitos alimentares, o que ele gosta, o que ele não gosta de comer, sabe? Ah, bacana! Então aqui eu tô botando mais um pouquinho de óleo. Que é o azeitezinho. E eu vou refogar o alho. Lembrando que a Aline também não usa manteiga. Não, mas aqui em algumas fotos que a gente já fez, todos os médicos acabam dizendo, olha, manteiga você tem muita vontade, só um pouquinho ininho, ininho. É ininho, ininho mesmo. É, então nada de colocar em todos os pratos. Mas o programa funciona da seguinte forma, né? O cliente me procura, e aí eu tenho uma conversa longa com ele de umas três horas, onde eu tento entender os hábitos alimentares, o que realmente ele gosta, o que ele não gosta. Tá. E aí eu proponho um cardápio de um mês, sendo que eu não repito nenhum prato, nem no almoço, nem no jantar. Nossa, que beleza! É, pra ele ficar realmente com uma variedade bem grande, poder variar bastante na dieta, na reeducação alimentar. E aí você vai vir contando esses segredinhos aqui. Não vai ser bonita pra ensinar a gente a fazer... E aí, passado esse processo, a gente passa uma lista de compra daquela semana específica, e a gente tem relatos dos clientes. Agora eu vou puxar um pouco o brócolis aqui nesse alho. Tá. Pra ficar mais saboroso. Faz tudo junto, ou seja, mistura em todos os sabores, né? Nossa, salivinha. E aí eu passo a lista de compra. A gente tem relatos de clientes que eles economizam em até 30% no supermercado por ter esse planejamento. Eu acredito, porque a gente fez uma matéria um dia mostrando o que a gente pode, o que a gente deve, o que a gente não deve comprar no supermercado. E no final, a parte mais saudável, a parte mais barata do supermercado... É verdade. A gente não compra aquelas coisas a mais, né, que ainda não tem desperdício de comida, né? Porque a gente já calcula quantas pessoas almoçam na residência, quantas jantos. Então aqui, na verdade, como o brócolis já foi cozido ao vapor, eu tô só puxando aqui pra dar um pouco de sabor no alho. Entendi. E já tá na hora de colocar o palmito. Ok, palmito, é bom demais. O palmito pupunha, que também já foi escaldado, é água e um pouco de sal na panela. Não precisa pôr óleo, porque no caso aqui, diferente do de trigo, ele não gruda, né? Então a gente vai deixar num recipiente com água e sal. Água e sal escaldar e água e sal. Durante uns 10 minutinhos, aí a pessoa experimenta e vê se tá do gosto dela, né? Gente, olha isso, que bacana. Vou botar mais um pouquinho. Bom tempo, temos, Ana? Gente, impressionante como o tempo voa. Ah, impressionante. Lembra que a gente tava conversando antes de começar o programa? Aham. Que eu te falei que a gente tinha tempo e tudo mais? Pois é, o tempo voa. Agora só tem umas três minutos. Olha isso, menino. Vocês gostaram? Gostou, Toninho? Não é bom, Toninho? Agora eu já vou abaixar um pouco esse fogo. O prato tá praticamente pronto. Agora, na verdade, eu só vou botar sal. Tá. Você usa que sal? Você usa o sal marinho? Eu gosto do sal do Himalaia. Você já ouviu falar? Não, gosto. Da próxima vez que eu venho aqui, eu vou falar do sal do Himalaia. Tá bom. É o melhor sal que tem, na verdade. Na verdade, ele é distraído de uma mina do Himalaia. É um sal meio rosado. Ele tem 80 minerais a mais que o sal marinho. Sério? É. Beleza, deixa eu pegar o prato pra você. Então vamos lá. Chega. Ela vai contar do sal do Himalaia. Não tem problema não, Ricardinho. Pode ficar por aqui que eu venho devagarinho. Não se preocupe. Ai, que delícia. Coloquei um pouco de sal, vou botar um pouquinho de pimenta. Vou deixar aqui porque eu vou experimentar, ó. Vocês viram como é rápido, simples? O orégano, não sei se você sabe dessa dica. Porque a gente tem que abrir ele, ele fica muito mais saboroso. Não sei não. Aí a gente faz assim? É. A gente abre o orégano. Ah, e acho que eu já até vou desligar. Tá. Não precisa ficar muito tempo, né? Não. Porque os alimentos já foram todos cozidos, né? O brócolis já estava cozido, o palmito-pupunha também. Ah, meu lugar. Obrigada, Gigi. Gente, tá espetáculo isso. Não ficou bonito? Nossa, você tá maravilhoso. E quem quiser, de repente, fazer o palmito-pupunha, você já testou com um molhinho de tomate? Fica bom também. Fica bom? Fica. Ah, então legal. Com molho branco. Sabe como é que a gente faz molho branco? Como? A gente extrai o leite da castanha de caju. Nossa, você vai me fazer aqui? Eu faço. Molho branco especial. Não vai leite. Nunca vi um molho branco que não seja engordativo. Então, primeiro vai ser da Aline. Enquanto a Aline vai terminando e vai me servir, eu vou passar o contato pra quem gostou. Gostei muito. Um trabalho super bacana. Isso é legal pra gente entender a história das pessoas, né? Então, por uma necessidade, ela encontrou um caminho profissional. E mais do que isso, ensinando tanta gente hoje a ter mais saúde, ter mais qualidade de vida. O site da Aline é o www.fitfitgourmet.com.br. www.fitgourmet.com.br Telefone 0 operadora 11 3542 2212 3542 2212 Você é carioca? Carioquíssima. Mas moro aqui há 12 anos já. Ah, você já mora em São Paulo? Não, em São Paulo. Eu tô louca por isso que eu ponho. Eu sou apaixonada. É melhor que macarrão. É melhor, eu também acho. Eu também acho, juro. Não, é uma delícia? Você arrasou muito, Aline. Gente, parabéns. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pela receita. Muito, muito, muito legal. Vamos servir para os meus meninos. Tá acabando, diretora? Então deixa eu dar um beijinho nela. Eu vou terminar de comer. Você é meu, hein, gente? Carol, obrigada. Foi um prazer vir aqui. Aline, prazer foi nosso. Parabéns mesmo. Obrigada. Muito legal ver a iniciativa das pessoas para melhorar a vida de outras pessoas, né? É o que a gente faz aqui no nosso Você Bonito. Você vai ser sempre muito bem-vinda. Parabéns. A receita ficou sensacional. Obrigada mesmo. Obrigada mesmo. Beijo, até a próxima. Obrigada. Obrigada.